Gente, vamos fazer o seguinte, falando em Dia dos Pais que o Dr. Rodrigo falou aqui, mais homenagens aqui que deixaram pra gente especial pro nosso Dia dos Pais, afinal, o que a gente tem que desejar pra eles é muita saúde, muita coisa boa, porque afinal, ser pai é ser herói, né? Vamos ver. Ser pai é ser muito bom, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu fiquei muito feliz. Pra mim, ser pai é saber educar o filho, né? Dar estudo, né? Dar o melhor pro filho. Pra mim, o importante é isso aí, né? Pra todos os pais, muita felicidade pro Dia dos Pais, tá? Que Deus abençoe todos vocês. É amor, é uma coisa contagiante, é um carinho, é uma preocupação também, mas é uma preocupação gostosa, eu acho que quem não tem não sabe. Eu acho que é tudo de melhor que uma pessoa tem. Ser pai é uma coisa maravilhosa que existe na vida, né? É o futuro dos nossos filhos, a gente faz tudo pro nosso filho, né? E pra ele é uma pessoa que trabalha pros filhos, pra dar tudo pros filhos, tá? No fim, pra dar o fruto pra gente, né? Pra mim é maravilhoso, né? Não tem explicação, assim. Meu, eu tenho três filhos, tenho duas meninas, uma de 24, uma de 21 e o Piá que vai fazer 18. Sei lá, pra mim, eles são tudo que eu tenho, na verdade, né? É a minha vida, né? Resumindo, é a minha vida. É o serzinho que nasce de ti e que tu olha e assim, meu Deus, cara, é a minha continuação, é tudo de melhor na vida de uma pessoa, assim.